Para 2021, são muitas as questões em Goiânia e que esperam a gestão do novo prefeito para serem resolvidas. Algumas causas já são colocadas como prioridade para o goianiense. Eu creio que é a saúde, né? Que tá uma calamidade. Os hospitais muito cheios, né? Às vezes a gente agenda uma consulta, demora muito pra ser atendido. Vários pacientes que precisavam de tratamento de câncer, de cirurgias eletivas, foi se postergando. Estão aguardando nas filas e a fila nesse ano aumentou muito. Eu acho que seria saúde primeiro, segundo segurança. A gestão do atual prefeito Iris Resende começou várias obras que trarão desenvolvimento e fluidez ao tão engarrafado trânsito de Goiânia. A conclusão dessas obras também é lembrada pelo povo. Muitas obras inacabadas, né? O que a gente espera é que ele dá prosseguimento e acaba o mais rápido possível. Acho que deve a próxima gestão seguir as obras que estão em andamento. Isso é importante. E a prioridade aí é saúde e educação, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Acho que os investimentos aí, pra que possa recuperar essa condição da população de poder voltar ao trabalho com tranquilidade, é importante. Com a pandemia acontecendo, ainda em todo o mundo, a nova gestão seguirá com desafios já conhecidos, mas que deverão ser encarados com ainda mais firmeza a partir de 2021. Saúde e educação estão entre eles. Enquanto a vacina não sai, como ficará a volta às aulas no município? E os CEMEIs vão funcionar com capacidade total em relação às causas de saúde que podem ter sido deixadas de lado em 2020 por conta do tratamento e da atenção que precisou ser dada à Covid-19? Como será? Além disso, tem as eleições que estão definidas. Porém, ainda assim, o momento é de muita dúvida pra muita gente. Primeiro a gente tem que ver quem vai governar a cidade, né? Não sabemos quem é, se tem condição, se tem capacidade. Mesmo internado, né? Como a situação do Maguito, ele foi legitimamente escolhido pelo povo. Então isso tem que ser preservado. Segundo este advogado eleitoral, a democracia já definiu o momento. Maguito Vilela foi eleito com 52,6% dos votos. Por isso, é a chapa dele quem vai governar, ainda que Maguito esteja internado e inconsciente. A partir de 1º de janeiro, caso ele não possa assumir, o vice fica no cargo como se prefeito fosse com todas as garantias de prefeito no uso do cargo. Aqui, enquanto substituto legal. Sobre a possibilidade de Maguito continuar internado em janeiro de 2021 e não ter condições de ser diplomado pela justiça eleitoral, o advogado explicou que será necessária uma autorização da Câmara para que esta solenidade seja feita posteriormente, quando ele estiver curado. Desde que a Câmara conceda a licença necessária para isso, pode demorar meses ou até mesmo um ano, que é garantida a posse dele assim que ele se recuperar. A gente tem que confiar que vai dar certo, né? Torcer para que ele se recupere, né? E que tudo ocorra da forma mais melhor possível, né? Que Deus dê muita saúde para ele, para ele vir assumir o posse, que ele nem sabe ainda que ganhou, né? Se caso Deus não permita que ele assuma, o vice dele vai fazer um bom trabalho para nós.